E aí Hugo, tá? Então tá aí o registro aqui O registro O registro de alta Já testei vazamento, tá? Aqui também eu testei vazamento Então Tá funcionando, tá? Ó, deu certinho Testei vazamento aqui E testei vazamento aqui também, tá? Então Quando for fechar e desligar ela Desliga ali no botão de distribuição Eu já expliquei pras minhas Tá bom? Se você atirar ela, atira pela borboleta também Igual a esse aqui, ó Tira pela borboleta Tem uma borboleta também, tá? Então é isso aí Agora já tá Já tá funcionando Aí o tamanho do fogo ela se controla aqui no botão Beleza? Apertei bem a abraçadeira aqui também, tá? E apertei bem ali também na conexão E aqui também tá tudo certinho Não tem vazamento nenhum E como eu disse pra você Tá funcionando Beleza? Tchau 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 Tchau